Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Eu achando que eu tenho um sotaque, gente. Vocês viram isso? Se você é novo ou nova por aqui, seja muito, muito bem-vindo ou bem-vinda, tá bom? Já aproveita pra se inscrever por aqui se você for novo. Se já me acompanha, chega deixando um like, é muito importante pra divulgação do vídeo e do canal. Gente, esse vídeo já está gravado. Estou vindo aqui mesmo só pra fazer a abertura dele, tá? Já gravei meu fim de semana, a gente fomos no mercado, comemos coisas diferentes. Enfim, vocês vão acompanhar esse vídeo por aí, tá? É que como eu acordei cedo, a gente saiu cedo, acabou que eu não consegui fazer a introdução do vídeo. Mas é isso, espero que vocês gostem de acompanhar nosso fim de semana. Eu queria aproveitar pra indicar pra vocês o canal, tá? Da minha amiga Márcia, Maricotinha Comidas e Artesanato, que é o nome do canal dela. Gente, já indiquei pra vocês outras vezes a Márcia aqui no meu canal, né? Ela mexe com comidinhas, sempre tá postando receita no canal dela, receitinhas likes. E essa receita, né, que eu vou deixar pra vocês o link aqui na descrição e no comentário, está valendo um sorteio, é um sorteio, receita com sorteio. Então se você quer participar do sorteio e ganhar uma coelhinha linda, feita por ela, essa é a hora, você vai lá no vídeo, tá bom? Que eu vou deixar linkado aqui nos comentários, na descrição. E comenta Páscoa, amor. Páscoa, amor. Comentou Páscoa e amor vai estar concorrendo a um sorteio. Os três, foi três sorteios que teve ou foi dois? Os dois sorteios que teve, já no canal dela que eu anunciei aqui, ela já enviou todos os prêmios. Foram as duas seguidoras minhas que ganharam. Então, ó, seguidoras minhas têm bastante chance. Então se você quer ganhar esse sorteio, vai lá. E também aproveita para se inscrever, né, gente, no canal dela, acompanhar as receitinhas. Ela é uma pessoa maravilhosa, incrível. A gente sempre está conversando pelo WhatsApp, né? Sempre estou acompanhando também as receitinhas que ela posta. Nesse caso é um doce de amido em fit, né? Light. Então vamos lá, gente. Bora ajudar ela a chegar nos mil inscritos. É o sonho aí dela chegar nos mil inscritos. Então bora, eu conto com vocês. Link vai estar aqui na descrição. E agora fiquem aí com o vídeo. Amores, estamos aqui no carro agora. A família toda hoje. Mari, trabalhando. Trabalhantíssimo. É que a gente acabou de passar em frente o serviço dele, gente. Para a gente vir aqui. A gente está em Parelheiros. Venhamos buscar uma cesta, como eu comentei com vocês. As crianças estão lá atrás, nas cadeirinhas deles. E é isso, amores. Bora conosco aí, né? Estamos chegando aqui já. Estamos até surpresos, porque a gente vem para uma estrada que é só mato, né? Tem mato. Os dois lados é mato. Esse lado aqui de Parelheiros tem bastante mato. E asfaltou tudo aqui as ruas. A estrada que a gente pega, que era de barro, né? Era super ruim. Asfaltou até aqui, amor. Asfaltou tudo, gente. Que legal, né? Que mora bastante pessoas aqui para dentro. Ó, aqui tem esse fator, veado. Veado? Veado. Veado. Ai, que legal. Também tem bastante mato, né? Ah, a gente foi buscar a Lecoração na Peça do Alves bem aqui. A gente vai passar agora. Amor, a lombada. Sim. Amor de medo, gente. Porque teve um dia que o Jesse falou assim, ó. Ah, eu conheço todas as lombadas. A gente passou numa lombada. Ele não viu a lombada. Um cara tirou a lombada, fez um a outra, não colocou o pacu de preto. Gente, eu morro de medo. E outra. A gente estava passando agora lá no nosso bairro. E a gente viu um atropelamento, né, amor? Eu fico muito... Eu fico apreensiva, assim. Eu sempre estou falando para o Jeff. Jeff, sai da isso. Jeff, sai daquilo. Para ele não bater, gente. Porque, nossa, a gente viu um homem ser atropelado, né, amor? E o cara não prestou socorro. Ele saiu. Ou ele foi embora, assim. O carro que atropelou o homem, sabe? Aí dá um medinho, né, gente? Mas, enfim, é isso. Estamos indo lá. Vamos passar no mercado também. Para comprar umas coisinhas aí na refeição do marido que caiu. E é isso. Vou levar vocês comigo, tá bom? Neste dia. Espero que vocês gostem. Bora comigo. Gente, acabamos de pegar a cesta, tá? E agora, ó. Essa estrada aqui. Eles não asfaltaram, não. Essa estrada que a gente vai embora. Sabe? Olha o tanto de mato que tem por aqui, gente. É muito mato. Aqui não pode asfaltar, não. Já falou que não pode asfaltar por causa do Ibama. Né, amor? Vamos? Aí tem bastante casa aqui para dentro. Só que não pode asfaltar essas ruas aqui de dentro. Oi, Wallace. Terminou. Tá me chamando, gente. Ó, tem bastante casa. Eu vou mostrar para vocês o rodonel que tem lá na frente. Onde passa um monte de caminhão que vai para vários estados. Vai para a praia. Vai para um monte de lugar, sabe? Vai passar por cima, tem. É, nós vamos passar por cima. Aí eu vou mostrar para vocês. Aqui, gente, ó. Aqui é o rodonel que a gente passa. Tanto lá, ó. Vou mostrar para vocês. Tá vendo? Rodonel de Mato. Tanto esse lado aqui, ó. Aí embaixo da gente está passando um monte de caminhão que vai para vários lugares. Ah, mas tem... Caminhão e carro. É, caminhão, carro, tudo. Vai para a praia, vai para um monte de lugar, sabe? A gente está bem aqui no meio do mato real. Agora a gente vai pegar mais um pouquinho de estrada de chão para a gente poder sair lá próximo de casa que a gente vai passar no mercado. Gente, estamos aqui no mercado, tá? O nosso carrinho já está desse jeito. Já pegamos algumas coisinhas por aqui. Chegamos na parte que as crianças mais gostam, né, Arthur? Olha o que tem aqui, Arthur. Bolacha, salgadinho, um monte de coisa gostosa. Polvilho. Hum, que delícia. Você gosta? Você gosta mais daquela ali, ó. Você gosta mais daquela ali. Esse aí você nem come direito. Esse aqui que você gosta, ó. Ó. Pururuca. Não gosto. Gente, eu não estou gravando aqui para vocês porque está tocando música. Está muito cheio também, sabe? Está muito lotado, ó. Acho que eu não estou gravando para vocês, tá? Mori, já estamos aqui em casa, tá? Vou mostrar para vocês as coisinhas que a gente comprou lá. Já arrumei aqui tudo em cima do fogão da pia para mostrar para vocês bem rapidinho. Foi só uma complementação mesmo da nossa compra do mês, tá? Peguei mais um papel. Peguei sabonete, pasta de dente. Um sabonho em pó desse daqui, ó. De um quilo e meio. Hum. Peguei aqui, ó. Uma puruca por Arthur. Bolachas para o marido, para as crianças, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito bolachas. Hum. Tem essa aqui também que os meninos amam, ó. De coco. Aqui tem alguns sucos também. Peguei suco assim, gente. Ó, de maracujá. Peguei dois porque eu vou fazer uma receita. Aí eu vou mostrar para vocês aí nos próximos vídeos, tá? Farinha de trigo. Peguei uma farinha, ó. Mais um açúcar. E peguei também um feijão. Gosto bastante desse feijão aqui, ó. Máximo. Aí eu peguei ele, tá? Peguei mais um leite condensado. Um creme de leite. Um molho de tomate. Uma goma de massa de tapioca, ó. O marido pegou o batata palha. Pegamos esse pão aqui, ó. É... Pão Puma. E já pegou esse aqui de hot dog também. Aqui, gente. Eu peguei mais dois leites, tá? Esse aqui são... Oxe! Um bicho pôs em mim. Era os mais encontros do mercado. Peguei essa garrafinha aqui, ó. Que é leite fermentado. É... Tava na promoção por R$4,90. Acho que R$4,98. Alguma coisa assim. Aí eu peguei. Peguei um requeijão também, ó. Esse aqui que tá na promoção. Uma manteiga, margarina. Duas cartelinhas dessa aqui, ó. De... Da Nuninho. Peguei dois iogurte desse aqui, ó. Ó. É... Foi R$2,00. Aí o marido pegou também esse... Essa bebidinha aqui, ó. Chocolate. Pegou seis, tá? Ó. Seis bebidinhas. Pegou um refrigerante pequeno. Tá? Eu peguei esse aqui pra mim, ó. Essa peps. Só que ela é zero. Mais saudável que o refrigerante normal, né, gente? Eu peguei um pra mim. Já se pegou uns pra eles. Um pro Arthur também. Refrigrande. Mais um óleo pra complementar. Peguei banana pras crianças, ó. Peguei essa abóbora cabotiã. Essa metade que eu amo. Vocês viram por aí que eu fiz maravilhoso esses dias. O marido pegou linguiça, ó. Linguiça seca. Eu peguei essa caixa aqui de hambúrguer, ó. Essa marca aqui. Foi quinze reais. Já se pegou um pouquinho de carmoída que ele quer comer mais tarde carmoída com pão. E pegamos essa cartelinha aqui, ó. Com quinze ovos. E essas coisas aqui, gente, deram uns duzentos... Aqui, ó, a notinha. Duzentos e sessenta e cinco. É. Aqui, ó. Duzentos e sessenta e cinco reais. Essas coisinhas aqui, ó. Bom, meus amores. Por aqui já é mais tarde. Inclusive, tô com outra roupinha aqui, ó. Acabei de chegar do culto. Hoje o culto acabou bem tarde, sabe? Então, por aqui já é bem tarde. Não quero dar mais nada pra vocês. Por isso que a gente chegou no mercado. A gente foi organizar as coisinhas que a gente comprou. Eu fiquei com uma dor de cabeça insuportável. Mas acho que é porque eu dormi tarde ontem e acordei cedo hoje. Ah, eu fui dormir, acho que era uma e meia da manhã. E acordei hoje, acho que era sete e pouca pra oito horas. Aí acabou que eu fiquei com dor de cabeça. Mas, enfim, chega da igreja. Vou mostrar pra vocês agora que a gente vai comer hoje sábado à noite. O marido fez a carne moída pra gente. Que é a carne moída que a gente comprou. Ele falou que queria comer uma coisa diferente. Aí ele resolveu comprar pão. Pra gente comer pão com carne moída. Então, vou mostrar pra vocês agora. É uma coisa bem simples. Mas é uma coisa diferente que a gente não é acostumada a comer, né? Então, é isso. Então, bora acompanhar aí. Vou mostrar um negócio pra vocês. Eu quero que vocês respondam aí nos comentários. Quero que vocês respondam. Olha, gente. Aqui tem pão, tá? Pão de sal. Pão francês que super combina. Aqui tem carne moída do marido. Porém, a carne moída do marido, vamos ver se vocês reparam. Em um segundo, o que que tá faltando aqui da carne moída do marido? Tá bem temperada? Tá gostosa? Tá. Porém, ó. Percebem bem. Não tem coentro. Não tem cebola. E também não tem alho. Só tem tempero, gente. Ele frita, né? Normal, refolga. E põe tempero. Já a minha. Olha que delícia, gente. A minha tem alho, cebola e coentro. Me diz aí vocês. Quem seria vocês aqui em casa? Aqui é comer carne moída bem temperada assim, ó. Com alho, cebola, coentro. Ou vocês iam preferir a carne moída do morzão? Comenta aí, gente, que eu quero saber. Time Jefferson ou time Carla? Tem tudo que faz de pola. E olha, é bom. A ver seme é nossa bebe. Gente, eu não vou mostrar pra vocês, já acho que ele tá sem camisa, tá? Mas, enfim, botem aí não, né? Comentem aí embaixo que eu quero ver. Aqui tem o refri, ó, que eles vão tomar, tá? Aqui tem ketchup e também tem esse rachinho de molho. E vamos comer por aqui, né, gente? Isso aqui vai ser o lanchinho aí da nossa noite. As crianças já estão aqui ansiosas. Amores, já tô aqui na metade. Já comi o pão quase todo. Ficou muito bom. O marido que presteu no tempero. Tava só faltando aquele toquezinho especial, sabe? Que só nas mulheres sabe dar. Maravilhoso, gente. Muito bom. As crianças já comeram. Comeram só metade de um pão. Eles não fizeram muito. O Alas já comeu metade dele inteira. O Arthur nem comeu metade dele inteira. Estão tomando suco também. E é isso. Muito gostoso. Muito gostoso. Bom dia, amores. Um dia seguinte por aqui. Estão indo no mercado agora. Comprar pão. Pra tomarmos café. Os meninos estão dormindo. Pedi pra minha mãe ficar com eles. O marido trabalhando. Ainda tem vontade de tomar um pãozinho na chapa, sabe? Mas eu tô indo no mercado. Comprar um pão. Antes que as crianças acordem. Pode pôr mais uma? Pode pôr mais uma. Obrigada. Gente, acabei de comprar o pão. Como vocês viram, né? Gravei bem assim. Porque tava super cheio. Cheio de gente atrás de mim. Mas enfim, ó. Pãozinho. Tô descendo aqui agora a rua. Deixa acontecer alguma coisa com a criança. Tá gritando. Mas enfim. Espero que as crianças não tenham acordado ainda. Eu quero preparar um cafezinho pra eles especial. Simples, né? Mas especial. Gente, já cheguei aqui em casa, tá? Os meninos estão aqui. Já estão acordados. Minha mãe disse que foi só eu sair. Eles já acordaram. Estão tomando aqui já o leitinho deles, ó. Ai, que gostoso, mãe. Esse leitinho. O Arthur já acabou com o leite. Já acabei de dar a mão dele. Minha menina já tomou o leite todo. Olha isso. Gente, eu ia mostrar pra vocês minha mãe, mas ela correu. Peguei a grama pra gravar, ela correu. Mas enfim. Ela ficou com os meninos aqui um pouquinho pra mim. E ó, aqui já coloquei as coisinhas pra poder preparar o nosso cafezinho da manhã. Pãozinho. Aqui tem queijo. Leite e mortandela. Peguei a colher e a faca. E acabei de pegar isso aqui lá na minha mãe. Que é dela. Sabe? Pra poder esquentar o pãozinho. Aí vou fazer aqui nossos pães. Música E aí E aí E aí I have never found home Till you entered my door And from that moment I knew That a home is whatever you choose That's the thing about you Meus amores, por aqui já é um pouco mais tarde Vocês viram eu preparando nosso café Minhas crianças Tomamos café, depois eu fui lá na minha mãe Fiquei conversando com ela há mó tempo Duas horas sentada, a gente conversando Botando a conversa em dia Porque minha mãe e a gente não conversa muito de semana Porque ela trabalha E ela chega já tarde E essa última semana eu fico pra igreja quase todos os dias E eu quase não vi ela Então a gente tava botando papo em dia Passou tanto tempo que eu já tô aqui Preparando meu almoço Fiquei saladinha aqui Vou temperar ela Tô fazendo uma comidinha caseira gostosa E eu porque tava ali com uma preguiça Uma preguiça Minha mãe também tava com uma preguiça Ela tá fazendo a comida lá Eu tô fazendo a comida aqui Mas ela falou que vai pegar um pouquinho aqui do que eu tô fazendo Tô fazendo estrogonofe Hum, delícia, né gente? Uma comidinha fácil pra dar domingo aí E gostosa e diferente também Tô com as crianças Fazendo o estrogonofe Tô fazendo o arroz Fiz a saladinha Pronto, vai ser isso, tá? É, mostrar pra vocês aí o que eu tô fazendo Já tá quase pronto Falta só o estrogonofe finalizar Gente, aqui ó Tô refogando esse frango Tá? Já fritei ele Coloquei cebola Coloquei alho Acabei de colocar a colorau Por isso que ele tá assim com essa corzinha Agora é só colocar mesmo os temperinhos Ketchup, mostarda, creme de leite Vai ficar bom Aqui o arroz, ó Acabei de desligar o arrozinho com cenoura Ui Aqui a salada que eu mostrei pra vocês, né? Não tem alface Então vai só de tomate e beterraba Os meninos Ô, os meninos estão aqui, ó Essa bagunça que vocês estão vendo aqui, ó Essa bagunça aqui, ó É obra dos dois, tá gente? Eu vou soltar o desenho aqui Eu pausei o desenho Porque senão dá direito autorais Eles estavam deitados Pode ver que tem dois travesseiros A coberta Porque eu coloquei eles deitadinhos Porque tá frio aqui, gente Friozinho, sabe? Mas eles não querem Friozinho assim, né? Tá aquele tempinho mais Friozinho Não dá calor Mas eles não querem ficar deitados Isso aqui é brinquedo deles bagunçado Isso aqui é roupa Que eu tenho que levar lá pra cima Mas daqui a pouco eu subo Quando eu for pegar minha roupa da igreja Que hoje tem culto Aí eu subo elas E pego essas roupas Pra gente ir pra igreja, né? Crianças Deixa eu fazer logo aqui Senão vai queimar meu frango Finalizei por aqui o almoço, gente Ó Coisinho que eu mostrei pra vocês, tá? Coisinho com cenoura Aqui, ó O estrogonofe Ficou bem gostoso Só que ele ficou bem grosso Porque eu usei o creme de leite muito grosso Da piracanjuba Ele é muito grosso Aí ficou grosso Mas eu gosto, né? Mas é bom quando ele tem bastante caldo A saladinha que eu temperei, ó Ficou essa mistureba E peguei também a batata palha, ó Super combina, né, gente? Tem feijão aqui Tá no microondas Mas é bem pouquinho, sabe? Que sobrou de ontem Aí eu vou colocar no prato dos meninos Pra eles comerem com um pouquinho de feijão Eu vou comer sem feijão mesmo Vou comer só isso aqui mesmo, ó Delícia, gente Um mocinho de domingo Bem simplesão Mas bem gostoso Bem temperado Gente, olha quem tá aqui em casa Milagres acontecem Veio aqui fazer o quê, mãe? Veio aqui fazer o quê? Vamos lá Estrogonofe Rapaz, comi... Não só o estrogonofe O arroz Não, vamos mostrar o prato da princesa? Não! Vamos! Não, Tuti! Nossa, minha touca tá aqui Vai bem que tá lindo Que eu tirei do varal, gente Olha isso Olha o prato da princesa Viu o rapaz estrogonofe O rapaz salado O rapaz foi tudo Vamos experimentar pra ver se tá bom Tchan, 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 tchan Ó Gostoso? Não botei muito... Não botei sazão Você pode perceber que tá... Tá diferente Não botei sazão Botei só tempero natural, tá, querida? Pra gente não engordar Porque a gente não pode engordar Gente, eu botei meu prato aqui também, ó Pera, Tuti Ó meu pratinho Coloquei feijão Eu não resisti Eu sei que estrogonofe não combina com feijão Mas eu coloquei, gente O cote, feijão Ficou desse jeito, ó Cadê a Manu? Manu não ia pegar a salada dela? Manoel! Ia pegar a salada também, gente A Manu Manu não tava aqui, né, mãe? Acabou de chegar Tava no Ibirapuera Ó, no Ibirapuera Gente, eu vou fazer pra minha mãe agora A pergunta que vocês me fazem todos os dias Por que que sua mãe não aparece mais no canal? Trabalhando demais Outra pergunta, recorde Sua mãe está solteira Ou sua mãe está casada? Casada não, né? Que não casou ainda no papel Mas solteira não E não está aparecendo Porque você tá trabalhando demais, gente Bastante E quando eu falo Mãe, eu vou te gravar Ela hoje não, tô feia Mas eu vou te gravar Não queria ser gravada hoje Que essa toca no cabelo Olha aqui, olha aqui, a toca no cabelo Mas enfim, gente É isso A gente vai almoçar por aqui agora E depois Ainda vou fazer uma cobertura Pro bolo da minha mãe, né mãe? É, pra levar pra ele Que hoje ela vai levar o lanche, né? Ela vai levar bolo Ela tem que fazer uma cobertura Aí ela vai dar banho nos meninos No arco pra mim E eu vou fazer a cobertura do bolo pra ela Que é porque a gente vai se arrumar também Pra poder ir pra igreja Quer aparecer, Manu? Dá um oi pro pessoal Não quer aparecer? Vem aqui Acho que vocês viram, Manu Nos vídeos que ela fez Essas tranças esses dias, né? Você apareceu? Não apareceu com trança? Nem me lembro Mas enfim Ai, Arthur, não me derruba Quer aparecer também? Pronto Tá bonito Manu acabou de chegar do Ibirapu Era pra passear com o pai, né, Manu? Pra passear com o pai dela hoje Enfim, deixa eu comer Se a minha comida vai ficar super fria Stroganoff frio ninguém merece Horrível Vocês piscaram, gente Por aqui Já estou aqui em cima, tá? Vim separar a minha roupa da igreja Separar a minha roupa do Arthur Minha mãe tá lá embaixo com eles Que ela deu banho neles pra mim Nele pra mim Né no ar No alas eu dei Minha mãe do Arthur Joguei a roupa pra ela Pra ela poder trocar ele E separei meu vestido Vou mostrar pra vocês Pode só passar ele Porque esse vestido é bem bonito hoje Porque hoje é santa ceia Então eu gosto de ir bonitinha, né, gente? Aproveitar que eu tenho as roupas Achei que são lindas Esses vestidos chiquetosos Assim, eu quase não uso Porque não tenho muito lugar pra ir Mas eu vou usar pra igreja Vou mostrar pra vocês Que lindo Esse é o vestido, meus amores Só usei ele acho que uma vez Ou uma ou duas Só Não usei mais Ele fica um pouquinho aberto aqui Mas aí eu vou ver se eu ponho Uma blusinha por debaixo Ah, cadê aquela minha? Tem uma minha que é quase dessa cor Vou colocar por debaixo do vestido Só pra não correr o risco de Isso aqui abrir, ó Porque ele abre um pouquinho, sabe? E não mostrar o que não deve, né, gente? Aqui tá o cinto também Ele tá amassado Botei o ferro aqui pra esquentar Vou passar aqui bem rapidinho, sabe? Só pra tirar esses amassados, ó Passar rapidinho pra tirar amassado Não sou muito boa de passar a roupa, né, gente? Mas enfim Passar aqui Ele é lindo, gente Todo lindo, 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 sabe? Eu amo Deixa uma graça Meus amores Estou pronta por aqui, ó Ui! Eu de gravações Estou pronta por aqui, gente, ó Se tivesse um espelho Vocês iam conseguir Ver o look completo Aqui, Arthur Você vai aparecer Tem que ir mais pra trás Vem aqui Ó, o Arthur também tá pronto Com a mamãe, gente Tô pronta por aqui, ó Aí, gente Dá bem que eu coloquei Essa blusinha aqui Por quê? Ó Mostra, tá vendo? Um pouquinho Aí, no caso, vai mostrar Só a blusa Achei que ficou maravilhoso Eu amei O vestido ficou lindo Ele é bem longão Contra pra vocês Minha sandália Gente, eu coloquei Essa sandália aqui, ó É bom que ela é alta Porque esse vestido Ele é bem comprido Aí, como ele é alto Não fica arrastando no chão Por causa da sandália Ih, a tua mamãe tá mostrando A mamãe É você, não Bonito Enfim, gente O vestido fica assim, ó Lindo Prontinha Como vocês viram aí, né, gente? O look ficou assim A coisa mais linda E, ó O bolo que minha mãe fez Eu só coloquei A cobertura aqui, ó Ficou delícia Essa cobertura Viu, gente? Chocolate com um pouco Eu joguei por cima Colocar na sacola Ignorem a boleira aí Quebrada, tá? Colocar na sacola E a gente já vai sair O Alas tá dormindo, gente, ó Vou ter que pegar ele Mesmo dormindo E é isso, meus amores Vamos pra Santa Ceia Pro culto Quando chegar de lá Eu venho com vocês, né? Não sei falar mais alguma coisa Ou gravar mais alguma coisa Meus amores Acabei de chegar da igreja Ainda tô inteira por aqui, ó Vou gravar esse vídeo por aqui Já Porque eu fui ver ele aqui Ele já tá enorme Enorme, enorme, enorme Enorme Muito obrigada Por sua presença até aqui Se você gostou deste vídeo Deixa um like, tá bom? E é isso, amor Muito obrigada pela presença Wallace e Jefferson Beijos Beijos e beijos E tchau Que o nosso próximo vídeo Tchau Tchau